Conheça a Dina, uma jovem de 16 anos cujo espírito transcende as limitações físicas. Apesar de enfrentar uma paralisia na perna, seu coração está repleto de determinação e um sonho luminoso. Ser professora. Dina é um exemplo vivo de resiliência, pois sua jornada para realizar esse sonho está presta a se concretizar. Então, antes de alcançar esse objetivo, está almejado a um desafio a enfrentar, uma viagem essencial pela diversidade. Em vez disso, ela busca um apoio, lançando um apelo. Humilde, por auxílio. Olá, amigos. Preciso da nossa ajuda. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Laurindo Sitak e esse é o canal África Lândia. Aqui, onde você descobre o mundo à distância de um clique. Então, amigos, estamos aqui hoje. Na verdade, vamos dar um giro aqui na casa da menina Dina. Muita gente são novas aí no canal, então praticamente não sabem a história da Dina. E hoje viemos para reatualizar a história e explicar o motivo que nos trouxe aqui hoje. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho, para não perder as próximas notificações, porque fazendo isso você estará nos ajudando bastante. Lembrando, pessoal, que vocês são os melhores amigos e seguidores do mundo. Um forte abraço para vocês todos. Então, amigos, já chegamos aqui na Dina. Olha quem está aí do outro lado. Quem está aí do outro lado? Criacinha! Tudo bem, minhas filhas? O que vocês estão a fazer? Estão a fazer o quê? Quem estava a lavar roupa? Eu. Ainda vem. A que estava a lavar roupa, ainda deixa vir. Não, vem mesmo você. Tudo bem, minha filha? O que é? Você já sabe lavar roupa? Sim. Como é que você lava roupa? Ainda mostra a nos amigos, ou ainda vai lá lavar, quero ver. Mostra a nos amigos. Então, só nós chegamos aqui, encontramos ela a lavar a roupa, e ela está nos mostrando aqui como é que ela lava a roupa. Mostra aqui como é que é. Oh! E assim, depois daí, dessa bacia, onde é que vai? Vai colocar aonde? Doutra bacia. Doutra bacia, qual é a outra bacia? E depois daí, estender? Olha essa bonitinha. Minha filha, tudo bem? Tudo bem? Ah, mamã. Então, pessoal, ela é a menina, é a criança mais nova da Dina. Estão aqui todas, aqui. E aí, o rapaz, o cabelo, já está a crescer? Tá bom, estamos juntos, ah? Um forte abraço. Manda um beijo para os amigos. Fala um beijo grande. Um beijo grande. Ok, bonito. Então, só é isso. Acabamos de saudar aqui as crianças e vamos entrar para saudar aqui a Dina. Com licença. Você sabe o que? Eu. Oito. Posso? Sim, posso. Então, amigos, já chegamos aqui na casa da Dina. Já faz muito tempo que nós vemos a Dina. Mas deixa uma trança bonita. A mamãe foi aonde? Foi a mamãe. Oh, encontramos a Dina que estava a ler a Bíblia. Sim. Ok. Qual é o livro que está a ler? O Novo Mandamento. O Novo Mandamento. Mas o livro aqui dentro da Bíblia é qual? Hebreus, não é? Sim. Hebreus? Estavas a ler aqui Hebreus? Estava a ler. Isso aqui, Romanos. Ah, Romanos. Romanos, ok. Qual é o capítulo que está a ler? Já não lembras? Não, não lembro. Mas lembras o que está a ler? Não. Também não, não é? Sim. Tá bom. Romanos, carta do apóstolo Paulo. Ok. Então está aqui, na verdade, nossa, esse aqui é o melhor livro, né? Sim. Melhor livro do mundo a ser lido. Tá bom, tá bom. Então, a saúde está boa? Tá bom, mas a mamãe não está sentindo. A mamãe, mas ainda se foi na lavra? Se eu fui na lavra, não está sentindo. Ok, está bem, está bem. E a questão da perna, está bom? Como é que está? Ontem, hoje está bom, mas domingo passa o marinho. Estava a doer muito, né? Estava a doer muito. E febre. Ah. Domingo passa o marinho. Muita febre. As feridas continuam? Não, só que estou no sábado. Mas eu estou sentindo. Ok. Então, pessoal, vocês conforme veem, né? Eu disse que o caso da Dina é urgente, né? Porque eu acho que ela deve ter alguma infeção aqui. E vocês veem do jeito que está a perna. É que essas feridas assim, desse jeito, elas vão curando, né? Elas vão indo curando e depois cicatrizam e abrem mais no outro lado. Elas veem uma espécie de furúnculo, né? Sim. Então, essas dores fazem com que ela não consiga dormir devidamente. Então, só para os amigos verem que a situação dela mesma é uma questão urgente. É mesmo urgente, urgente, urgente. Tanto que nós falamos com os amigos, né? Quem puder aí nos ajudar para ver se nós conseguimos levar ela para Luanda, lá na ONG Atos, e possivelmente fazer uma série de exames lá. Como o deslocamento lá vai ser, é praticamente uma situação assim, um pouquinho difícil, porque o caso dela, né? Só que os amigos não estão a ver, mas tem outro lado, né? Por uma questão de privacidade eu não vou mostrar, mas tem outro lado, por exemplo, dentro da perna, que dificultou. Para os amigos que são novos no canal, não acompanharam a história daqui da Dina, é que quando ela era pequena, tinha os seus seis anos, né? Então, vocês veem, quando ela tinha os seus seis anos, ela sofreu praticamente um acidente assim, um acidente em casa, brincando com as crianças, e o pé dela torceu, conforme você vê, girou. E ela está crescendo assim, desse jeito. Segundo os análises que a gente foi fazendo, é que se, na verdade, houver possibilidade de fazer uma cirurgia para a Dina, o pé dela pode voltar, né? Assim, pode voltar a estar direito, e as feridas cicatrizarem. Então, como vocês veem, praticamente o pé dela está assim, e o único movimento que ela consegue fazer é só esse aqui, assim. Mas também com muita dificuldade, porque chega a ter tanto quanto a doer também. Então, nós viemos aqui hoje, já faz um tempinho que a gente não vem, viemos aqui hoje para saber primeiro como é que a Dina está, e explicar praticamente o que é que nos trouxe, o que é que nos trouxe, o que é que nos trouxe aqui. E a mãe, foi palavra, né? Sim. E esses dias, estás a se alimentar direitinho? Sim, sim, estou. Ok. Então, domingo o pé doou muito? Doou muito. Ok. Mas, fizeste que tipo caíste, deste um jeito mal? Domingo, não. Ok. E fora da cadeira de roda, como é que andas? Tipo, é daquele jeito? Sim. Então, fora da cadeira de roda, ela vai andando, se arrastejando, porque ela não consegue. Por exemplo, a Dina também nos falou que tem um sonho. Já lembras do teu sonho ou já esqueceste? O sonho é teu, não é meu. Esqueci, mano. Não, não pode esquecer, o sonho é teu. Esqueci. Não, esse sonho é teu, minha filha. Como é que vais esquecer o teu sonho, hã? Já esqueceste o teu sonho? Esqueci. Hã? Daquela vez nos falaste como. Você não tem um sonho. Tipo, é um sonho que você fica assim, em frente das pessoas, começas a ensinar uma coisa. Como é que se chama isso? Não lembras? Não lembro. E pessoal, tem um promenor. A Dina é muito inteligente. Ela é muito, muito inteligente. E em função, por exemplo, dessa dificuldade que ela tem, ela não consegue estudar. Não consegue ir à escola. Nós, tanto que até a gente fez a questão com os amigos, oferecemos uma cadeira de roda para ela, para ajudar aquela locomoção. Então, se vocês deram conta, enquanto entrava, dentro da casa tem uma rampa, né? Essa é uma rampa que a gente colocou para possibilitar, na verdade, aqui, o acesso, né? O acesso. E, esqueceste? Não tinhas falado que tens um sonho, assim, de ser professora? Ah, lembras-te agora. Queres passar da aula? Mas por que a Dina quer passar da aula? É algo que você vê, tipo, gostas mesmo de dar aula? Sim, gostas mesmo. Tens muito interesse em dar aulas? Bonito, bonito, bonito. Então, amigos, é isso. Nós viemos aqui para, assim, de maneira especial, mostrar mesmo aqui a condição da nossa querida amiga, da nossa menina aqui. Já tem quantos anos agora? 16. Oh, já completou 16 anos, né? Então, já completou aqui 16 anos. Quando nós conhecemos a Dina, tinha 15 anos. Então, completou agora já 16. Ah, foi quando o Mano Tiago te ofereceu a BT, né? Sim, mano. Ah, tá bom. Estou lembrado agora. Sim. Então, viemos aqui, Dina, porque queremos te levar. Sim, mano. Conforme eu disse daquela vez, que nós estávamos à espera do sinal da missionária, missionária Fabiana, para, posteriormente, te levarmos em Luanda, para você ser examinada lá. Então, a missionária tinha viajado e nos falou que, praticamente, já podes ir, já podes subir. Então, amigos, é isso. Nós vamos ter que levar a Dina para ser examinada em Luanda. Em Luanda, né? A pedido da nossa amiga missionária, Fabiana, presidente, né? Junto ao seu digníssimo esposo, que é, praticamente, a ONG Atos, né? Eles são presidentes da ONG Atos, são organizadores da ONG Atos. E eles me enviaram mensagem, disseram, não, a Dina já pode subir, na verdade, porque eu já voltei. Vamos ver o que é que nós podemos fazer por ela. Vamos ver se a gente consegue analisar. Então, é isso, pessoal. Ela, a criança não dorme, né? Criança não dorme. Mostra aqui, Lu. A ferida. Não, só mesmo essa parte aí. Então, a criança não dorme, conforme vocês veem, tem essas feridas aqui, em volta, em volta mesmo, em volta da perna dela. E nós precisamos, claramente, que alguma coisa seja feita, né? E nós estamos a lutar já faz um tempinho. E, conforme eu disse, que sozinho a gente não conseguia, então, tínhamos que, obrigatoriamente, bater aí algumas portas, para ver se a gente recebesse auxílio, né? Tanto dos amigos aí do outro lado. E a missionária Fabiana falou que nós já podemos levar a Dina para a Luanda. Em função do estado dela, ela não consegue, por ter feridas na perna. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que ver se ela vai de voo. Nós vamos de carro, nos apanhamos lá no aeroporto. Só que, para isso, nós temos que ir de antes, ou mesmo eu acompanho ela. E, infelizmente, pessoal, para essas situações, requer mesmo gasto, conforme eu disse. Para os amigos que, na verdade, têm se engajado com o trabalho que nós temos realizado, querem dar uma ajuda para aqui, para a nossa menina Dina, eu vou deixar o pix na descrição do vídeo. E fiquem só no primeiro comentário também, pessoal. Por favor, quem puder nos ajudar, nós seremos muito grátis para ver se conseguimos locomover a Dina. E também teremos gastos de hospedagem, alimentação, a estadia dela lá também. Vamos ter alguns gastos. Então, já é uma causa que nós pegamos há muito tempo. E acho que esse é o momento de darmos um basta, mas um basta positivo. para ver se, na verdade, a gente consegue solucionar a situação da menina. Ah, me explica ainda uma coisa. Esses dias, como é que tem se sentido, bebê? Tinha se sentido mesmo bem. Ah, tinhas passado bem fora do domingo, que consegui... Passaste muitas dores, né? Sim. Ok, ok. Mas atualmente, as feridas doem, estão a doer também? Não, as feridas não estão. No momento não estão a doer? Sim. Mas há momentos que elas doem muito, né? Sim. Ok, ok. Há momentos que elas doem muito. É... É... É por ali. Mas, em suma, é isso, né? Amigos, é isso que eu disse. Nós estamos aqui mesmo. Para, na verdade, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Para darmos um bom destino para essa situação da Dina. Então, a gente fez uma série de exames. Disseram-nos claramente que ela precisaria mesmo, obrigatoriamente, de ser operada. E ver se calhar a infecção que deve estar aqui na perna para ser solucionada. Então, é basicamente isso. Os amigos do outro lado ficaram com saudades. Fizeram, ah, onde é que está a Dina? Nós queremos ver a Dina. O que é que Deus vai dizer para os nossos amigos aí do outro lado? Tenho o que dizer, estou aqui amigos. Ok. Muito obrigada. Tenho saudade comigo também. Tenho saudade convosco. Então, você também tem saudade dos amigos, né? Sim, tenho. Ok, ok. Então, a Dina disse que também estava com muitas saudades. Por acaso, já faz um tempinho, né? Sim, muito. Já faz um tempinho mesmo. Já faz um tempinho que a gente não conversa. Não saudamos aí os amigos. E o que mais sentes falta? Tipo, uma coisa que você fala, oh, eu estou mesmo com saudade disso. Eu gostaria de fazer novamente. Hã? Vai lá, explica para nós. Estão com saudade de ter sorriso. Ah, aquele sorrisozinho. Tá bom, aquele sorrisinho no rosto, né? Sim. Dar um passeuzinho. Uhum. Ok. Comer aí alguma coisa, né? Fora de casa. Sim. Tá bem, tá bem. Então, a gente vai dar muitos passeios ainda. Tá bem, mano. E a Dina? Sim. A gente vai dar muitos, muitos passeios ainda. Então, é isso. Fala com a mamã. Sim. Nós não encontramos a mãe, infelizmente. Tá bem. Quando o papá vir, fala para me ligar. Sim. Então, a gente vai... Vamos ver os meios para podermos viajar para Luanda para ver a tua situação, ok? Tá bem, mano. Tá bom. Dá um beijo grande para os amigos. Um beijo grande para os amigos. Ah, ok. É isso. Estamos aqui, praticamente, a velha situação da Dina. Neste momento, nós vamos sair e vamos visitar a avó, porque queremos fazer também da ONG a dinheiro. Ok, pessoal. Saímos agora da casa da Dina, conforme eu disse. Praticamente, já receberam a nossa solicitação, que nós fizemos durante muito tempo a ONG e Atos, e pediram para que nós podamos levar a Dina para Luanda, a fim de ser examinada pelos doutores lá. E saber o que realmente vai ser feito. Então, os amigos, né, que por se quiserem dar um suporte, uma ajuda, e vai ser muito benéfico para nós, né? Porque, na verdade, vai ajudar, porque o que nós precisamos é promover, por exemplo, a estadia dela, a questão da alimentação, essas coisinhas todas. Tudo bem. Então, é isso. Chegamos aqui na casa da avó, conforme eu disse, que temos aqui praticamente o projeto de galinheiro, mas não podemos fazê-lo sem autorização da avó. E, neste momento, está aqui praticamente o Antônio. Olá, avó, mãe. Oi, Antônio. Oi, Antônio. Oi. Ok. Está aqui o Gideão de outro lado, que na verdade tem nos ajudado aqui na tradução também. E viemos aqui para explicar na avó primeiro. Pedi autorização para a gente colocar um galinheiro aí à casa dela. Então, nós temos que fazer isso com autorização dela, né? Porque ela, às vezes, fica isolada, pelo menos pode ter as suas galinhazinhas, vai conseguir. Na verdade, é para se distrair um pouquinho também, poder sustentar. E, uma vez a outra, se calhar até também um pouquinho de carne, né? Sim, sim. Então, fala na avó que... Aba, mãe, você está aqui na minha casa? O que é? 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 A gente vai se arremessar. Vamos aospá-nos. O que acontece? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh-huh. Vamos lá depois vamos lá,var o que faz o que faz. A gente não vai lá. Vamos lá. Ah, ok. Vamos lá, vamos lá. O Tulek e Savali. O Tulek e Savali. O Tulek e Savali. Então a avó está aqui a nos levar. Praticamente o local. Ela vai sugerir o local onde vamos colocar. Vovuani! 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 Olha, eu estava falando Vovuani. Vai sentir-se o meu Vovuani. Ok. Ah, exatamente. Então a avó está aqui o espaço. Praticamente onde vamos colocar aqui o galinheiro. E... O Tulek e Savali. Vovuani! 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 Então a construção vai começar quase da parede até aqui porque se chove e fazer uma declinação da caída nem onde vai cair a água. A água pode passar aqui e esse espaço aqui assim já é capoeira. No, a água pode passar aqui e isso aí que a água pode passar aqui. Isso é um pouco por isso, mas... Então, vamos lá... Temos cair e ficar aqui e vamos lá... Eu vou dizer para a iniciativa, nesse próximo momento, eu já tenho uma galinha, então vai precisar mais do tipo, aumentar em mais pelo menos um galo, mais duas galinhas, pelo menos com três já dá para iniciar. Então nesse caso, pessoal, como vocês vêm, a avó mostrou aqui esse local, aqui onde vamos colocar a estrutura do galinheiro e a avó, pronto, ela disse que já tem iniciativa, na verdade é uma galinha e vamos ver como é que vamos fazer, porque também é necessário, isso é uma coisa que é saudável, terapia para elas, sobretudo, por exemplo, a avó que já nasceu nesse meio rural de criar demais, essas coisinhas, então vai ser muito bom para ele. Agora, a nossa maior preocupação, talvez vamos ter que colocar um, construir uma estrutura que faz com que, na verdade, a gente, ela não sofra invasão, né, de pessoas que vêm aqui para roubar galinha, porque o papá Manuel lá embaixo, que é o irmão da avó, também já passou, essa situação, quase todas as galinhas que ele roubaram, então vamos ter que meter mesmo segurança, fazer algo, assim, muito bom para fazermos a criação da galinha. Então, se a avó autorizou, é basicamente isso, sem mais de longa, então vamos ver o dia, vamos ver o dia que vamos começar a fazer a estruturação desse galinheiro. Ok, ok. Ok, ok. Agora a gente vai fazer uma liga para a gente. A gente vai lá e vai se conectar. A gente vai lá e vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Eu vou dizer, se assim for, aqui vai ter que ter uma porta, uma porta que dá acesso ao galinheiro, mas de uma maneira em que eu posso abrir, posso entrar e fazer limpeza e tal, e uma vez a outra. Eu vou dizer, conforme está o portão, eu consigo abrir e fechar, para a possibilidade de entrar com a comida e tal. Agora me fala sobre a questão de uma hortazinha aqui. A quando eu te ajude, eu voglio dizer que você vai aparecer para cá e tal. Eu te ajude o portão, eu te ajude o portão. É isso que eu quero falar com os hoizinhos, os hoizinhos e tal, sim? Não, 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 não. Um abraço. 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 E a avó acabou de explicar. Se for para fazer uma horta, uma hortaleza, vai sair daqui da parede, quase até aqui. Até aqui, para que esse espaço consiga varrer normalmente. De aqui, a avó, e ainda até aqui. Até para lá? Loco. Até para lá? Até para lá. Aham. Aham. E a avó disse, de lá para aqui, e daqui até aqui, porque não posso restringir muito o espaço. Atendendo a árvore que está desse lado, então aqui pode servir um espaço de poder estender alguma coisa. No caso, sei lá, moer, fú, bamele, feijão e tal. Pode usar esse espaço. Aham. 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 Ok. Ok, então é isso pessoal. Ouvimos praticamente a explanação. Nós não podíamos fazer nada sem a orientação e a permissão da dona de casa, que é a avó Antônia nesse caso. Então viemos aqui pedir autorização da parte dele. Ela praticamente abraçou o projeto, gostou. E assim, quando possível, a gente vai fazer esse projeto aqui, na avó Antônia. Então pessoal, temos aqui o Inácio, né? O homem que na verdade está aqui, ele é educador social e alguém que veio mesmo para também trabalhar conosco aqui dentro do projeto. Ele se ofereceu para fazer aqui o serviço voluntário. E ele tem experiência, por exemplo, com dados demográficos. É isso, né? Com certeza. Ok, então ele está aqui praticamente a nos auxiliar. E vamos fazer praticamente uma campanha massiva aqui de consultas grátis. Conforme eu disse, né? Já conseguimos aqui o microscópio. Então eles vão fazer levantamento, né? O Inácio está aqui, como ele é especialista nessa área, vai nos ajudar com o levantamento do pessoal aqui na aldeia, saber quantos são, mesmo as crianças, essas coisas todas. Vamos alistar para haver assim uma organização. Então, Inácio, como é que você vê, por exemplo, essa questão do projeto? Com certeza. Na verdade, nós estaremos aqui no projeto fazer um levantamento, espécie de um censo, né? Espécie de um censo para podermos, então, levantar aqui alguns dados demográficos, saber quantos habitantes a comunidade integra, crianças, idosos e jovens também. Então, esse é um trabalho que vai facilitar na nossa atuação, praticamente, e para vermos como é que vamos trabalhar futuramente. A mesma questão do ensino e a questão também de alguns outros trabalhos. Então, vai facilitar. Então, como educador social, assistente social, nós estaremos fazendo esse trabalho com muita dedicação. Claro que não será um trabalho tão fácil, será um trabalho um pouquinho exaustivo. pronto, mas é mesmo ali. Vamos aprofundar, fazer esse levantamento para facilitar, praticamente, a atuação ou facilitar o trabalho. Precisamos saber, a comunidade aqui, quantos são, como, praticamente, como estaremos dividindo eles também em classes. Então, é exatamente, mais ou menos, esse tipo de trabalho que estamos fazendo. Brevemente. Daqui a poucos dias. Então, é isso, pessoal. Vimos aqui o nosso amigo, que é educador social. Ele se ofereceu aqui como voluntário, vai trabalhar aqui conosco, dentro do projeto Africalandia. E ele também, como especialista, tipo, se formou mesmo nessa área de educador social. Então, vai nos ajudar bastante. Então, é isso, amigos. Obrigado a todos vocês por terem permanecido até o final desse vídeo. Lembrando que temos compromisso para o próximo vídeo. E, estamos juntos. Tchau. Tchau. Ok. Tchau.